Em dia de Santos Populares, o MTV Amplifica saiu à rua para ver como os lisboetas comemoram o Santo António. Gosto do desfile, tem muitas pessoas aí a assistir. É a primeira vez que vocês vêm ver aqui as marchas? Para mim sim, é a primeira vez. E até agora, o que é que tu achas? Muito bom, muito bom. Eu vi especialmente o Algarve para ver as marchas. A sério? A sério. O que está a ser essa marcha? Está a ser gira. Eu estou a ver que o senhor é profissional, traz banquinho e tudo. Ah, banquinho, sim, trago banquinho. Todos os anos vêm para as marchas? Todos os anos. E o que é que come? O que é que come? Ah pá, as sardinhas é sempre, não é? Boa comida e boa bebida. Geralmente é fartura. Vai pedir sardinhas? Claro, sardinhas. Olá, Marrinho. Calde verde, as coisas todas. Espetáculo. Não é bifana, é a típica bifana. É assim, santentória que é santentória, tem que ter doce, não é? Tem, muito açúcar, muito açúcar e amor. E vai vencer para dançar ou não? É pá, não sei, tu é que sabes. Vamos dançar, nós dois. Está mais do que levado que a tradição continua. É sardinha, é bifana e é o bailarico. E eu agora vou aproveitar e vou dançar um bocadinho. Fiquem bem e até à próxima. Fiquem bem e até à próxima.